Eu vou conversar agora com a dona Marlene Pereira de Freitas. Ela é a mãe da menina de 12 anos que foi abusada sexualmente por um vereador aqui do município de Confresa. Ela resolveu conversar com a gente na manhã de hoje e falar sobre todo o drama que a sua família está vivendo aqui no município de Confresa. Dona Marlene, muito obrigado primeiro por nos receber, por falar com a gente, por abrir o seu coração e contar. É um momento muito difícil para a senhora. Com certeza, muito difícil. A senhora conhece o vereador há quanto tempo? Ele tem mais de seis anos. E ele ia na sua casa frequentemente? Frequentemente. Se a senhora conhece ele há seis anos, então ele conhece a sua filha desde que ela tem seis anos de idade? Desde criança, pequena. E a senhora nunca desconfiou? Não, porque a gente era como um cidadão de bem, como uma pessoa da autoridade, nunca imaginava. Porque eu acho que ele, como um vereador, uma autoridade, ele devia proteger a população, não fazer o que ele fez. E como que foi que vocês começaram a desconfiar de que alguma coisa tinha acontecido? Olha, meu esposo levanta muito cedo e ele sempre queria pausar e pedia para colocar o colchão na sala. No chão da sala. A gente colocava, nunca pensava e o quarto dela é frente a frente com a sala. Aí ele pedia para colocar lá, aí a gente colocava. Ele pegou, aí ele começou a ir no quarto dela, a versão dela foi essa, começou a ir no quarto dela, na cama dela, para a gente dormir. Aí na cama dela, mexia com ela. Até chegar o ponto que aconteceu. Ela contou para você que ele chegou até ir no quarto dela? Uhum. Aí quando ela dizia que a Lúcia vai dormir, ele fazia assim para ela, para ela vir para o colchão. Começou a seduzir ela. A partir do mês de março. A partir do mês de março. E o fato que se consumou quando? Ela não deu certeza assim do dia, exato. Mas foi há pouco tempo. Foi mais de uma vez? Não, Lúcia, foi só uma vez. Foi uma vez. E como que está a menina agora? Ela, psicologicamente, como que ela está? Ela está reagindo normal. Eu acho que para ela é uma coisa assim que, eu acho que na cabeça dela é uma coisa que nem está acontecendo. Eu penso assim, porque ela é uma criança ainda. E a senhora, o que a senhora espera agora? Depois desse caso todo, depois da repercussão, o que a senhora espera que aconteça agora? De justiça. Para que justiça seja feita. E que ele ache que é um ato político, que é controversão de político, que ele apareça e faça a defesa dele. E dizer para a família dele também que eu não estou fazendo isso porque eu quero, foi por obrigação. E o mesmo que eles estão sentindo, eu estou passando pior do que eles ainda. A senhora, na verdade, está defendendo a família da senhora, né? Eu defendo a minha família. Defendo a minha filha. E o que eles estão passando, o sofrimento deles, o meu, é maior ainda. É sua filha única, dona Marlena? Mulher, é. Eu tenho um rapaz de 18 anos. A senhora que fez a denúncia, que procurou o conselho tutelar? Foi eu e o meu esposo. Nós dois juntos. A senhora esperava que ele ainda estivesse solto depois de tudo isso? Hoje já é quarta-feira. Esperava que ele ia diretamente para a prisão. A senhora acha que tem gente tentando abafar esse caso? Acho que sim. Pelo fato dele ser vereador. Exatamente. A senhora mora na comunidade do Três Flechas, comunidade rural. Hoje mesmo, eu conversava com o pessoal da Câmara de Vereadores, eles falavam que o Assis ia muito para essa comunidade. Tem uma rotina em que ele ficava na casa de vocês? De quanto em quanto tempo ele aparecia lá para pouso? Geralmente era de 15 dias, 20 meses. Era assim. E depois que ele consumou o fato, ele afastou um pouco. Depois que o fato foi consumado, que vocês começaram a desconfiar, vocês entraram em contato com ele alguma vez? Não, ele esteve lá em casa depois, só que a gente não vinha antes, porque não tinha dinheiro para a gente vir. Ele esteve lá, a gente ficou calado, mas um clima muito pesado. Eu acho que eu devo ter percebido que o clima estava pesado. Nesse dia ele nem pousou. Ele foi embora e não voltou mais. Dona Marlene, muito obrigado por a senhora nos receber. Eu sei que a senhora está emocionada, mas a gente espera que a sua filha se recupere bem. Ela já está voltando à aula agora e que a vida continue normal. Uma última pergunta. A senhora já procurou algum tratamento psicológico, conseguiu algum tratamento com a prefeitura? Como que vai ficar daqui para frente agora? Eu vou procurar. Vou procurar tratamento para mim e para ela, porque eu também estou em estado de choque. Então, vou procurar. E dizer para ele que ele aparece e faça a defesa dele. Eu quero. Quem não deve, não tem. Então, eu quero que ele apareça e faça a defesa dele. Se ele não deve, se ele acha que é boato político, ele vem, aparece e dê a versão dele. Dona Marlene, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora daqui para frente. Fica tranquila. É um momento difícil mesmo, mas tudo vai se resolver. Quem é de bem, tudo se resolve. Deus está com a senhora. Essa foi a entrevista, então, com a Dona Marlene. Ela é mãe da menina de 12 anos que acusa o vereador de Confresa, CIS da Saúde, de abuso sexual. E ela resolveu, hoje, quarta-feira de manhã, abrir o seu coração e contar tudo o que está sentindo. E ela resolveu, hoje, quarta-feira de Confresa, CIS da Saúde, de abuso sexual.